Já são mais de 10 dias e que as pessoas começaram a perceber que a água do Rio de Janeiro estava turva, com cheiro forte e gosto ruim. Passados 10 dias, a CEDAI apenas emite notas falando que há potabilidade na água enquanto os especialistas mandam a gente aguardar. Aí eu pergunto pra vocês, será que todo mundo pode, hoje em dia, comprar água mineral? A água agora, os estoques acabaram, tá cada vez mais cara. Até quando a gente vai ficar fazendo isso? Até quando eu, por exemplo, ainda não comprei água mineral na minha casa, mas comecei a sentir um gosto de barro na semana passada. Ninguém em casa ficou doente, mas na casa de muita gente tem gente com dor de barriga, diarreia, e as pessoas não têm condições de ficar comprando água mineral por aí. Então a gente vai ter que pagar a conta de água, ainda vai ter que comprar água mineral. Detalhe, a CEDAI falou que já ia começar a trabalhar com o carvão ativado no tratamento da água, mas agora passou só pra semana que vem. Mas se a água tava boa pra tomar, por que eles vão mudar o tratamento da água? Você entende qual é o problema? Não é só você identificar o problema, é a atitude da empresa perante o que aconteceu. Ninguém dá uma segurança pro consumidor. E aí, pode ou não pode tomar essa água?